A polícia civil recebeu uma denúncia na superintendência, onde um suposto assalto teria acontecido num sítio conhecido, sítio do Gervásio. Nesse momento aqui, a vítima aponta, esse cidadão, olha só, o cara tá reagindo, vamos lá, vamos lá, acompanha aqui, acompanha aqui. Ele reagiu, tá reagindo, certo? Ele tá tentando reagir, olha só, mais um tiro pra tentar e ele não para. E a polícia continua a captura dele, muito difícil pra fazer a prisão, pra prender esse elemento. E olha só, o acusado vai embora, a polícia vem voltando, a gente vai subir aqui rapidamente. Ele está revoltado, ó, ele está revoltado, está com uma pedra na mão, momento de muita tensão, aqui na estrada Breves, Breves Alapijó. Bom, tá havendo uma negociação, os policiais estão tentando negociar nesse momento com o acusado. O acusado parece estar embriagado, parece estar drogado, a gente não sabe. Olha só, ele grita, ele grita demais e agora vai correr novamente, ó. E a polícia tentando aí, tentando fazer a prisão desse elemento. A equipe caveira da polícia civil aqui na estrada Breves, Anajás, o elemento, vale ressaltar, que está sendo acusado de ter roubado e batido no filho daquele senhor que está com a bicicleta. Agora, olha só, ele está aqui no meio, não quer se entregar de jeito nenhum, já resistiu, olha, novamente, agora ele parte sempre por corpo a corpo. Olha só, olha aí, a polícia não consegue. Corre, 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 toda vez que a polícia cerca, ele foge. Te entrega, te entrega. Sobe aqui. Olha, agora sim. Espera aí. Bora, agora meteu a algema aqui, certo? Ele resistiu e a polícia aqui para o caveira, fazendo aí, conseguiu prender esse elemento que está sendo acusado de ter roubado a bicicleta desse cidadão. Vamos falar com ele aqui, vamos falar com ele aqui. Estou aí no portão lá de casa, meu portão. Vinha saindo para comprar até uma pílula para o meu filho e ele pegou a bicicleta do moleque e roubou. Olha só, a prisão desse elemento que está sendo acusado, ele está reagindo ainda, continua reagindo, já o gemado. Continua reagindo e você está acompanhando aqui. Deixa só, a empresa vai subir aqui, para você não perder nenhum detalhe. E agora ele vai partir aí? Vai para a delegacia, para a delegacia. Vai para a delegacia. Bom, foi muito difícil realmente prender esse elemento, né? Foi, com certeza. Ele mostrou agressividade. Deu trabalho, mas conseguimos pegar ele. E agora vai ser apresentada a delegacia. Está à disposição do delegado. Vai expoder pelo crime que ele cometeu. Sabe por que você está sendo preso? Eu não sei, porque eu não quero ver nada de ninguém. Você está sendo acusado de ter roubado uma bicicleta? Não. Fiz uma demonstração, fizeram o que tinha derrubado. Uma demonstração, peguei da mão da criança. Falei, meu culpado. Falei, meu culpado e peguei. Lá na frente estava ocupado. Que demonstração foi essa? Foi um rapaz, foi brigar comigo. E por que você resistiu? Mais 700 quilos, cara, que brigaram comigo, pô. E por que você resistiu? Porque eu tinha que me resistir, porque eu nunca me escondi de ninguém. Se eu já saio, amor, em breve. Já saio, bom, hoje... Dona Silva! Dona Silva! Dona Silva! Corre, 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 corre! Corre, corre, corre!